Comércio, todos os setores que também estão sofrendo, que nem nós estamos, nosso respeito, porque eles estão achatando também o comércio em geral. Não é justo que vocês trabalhem apenas quatro horas. E vem o prefeito agora mudar o decreto e nos colocar novamente de castigo. Trabalhamos poucos dias desde essa pandemia. Nós também temos fome, senhor prefeito. No nosso setor já temos mais de 600 desempregados. Mais de 40% dos nossos estabelecimentos não voltarão a trabalhar. Jaú não merece. Jaú tem um povo ordeiro, tem um povo digno. Jaú merece estar trabalhando. Jaú merece dignidade, senhor prefeito. Jaú não merecebear. Jaú não merece. Olha a varinha Tom Real A varinha Tom Real A varinha Tom Real A varinha Tom Real